Música 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 O que Rafael? Eu amo você. Você me ama? Sim. Ama? Sim. Ama mesmo? Sim. Eu te amo, eu que te amo. Eu gosto. Pessoal, esse vídeo aqui... Pessoal, Rafael, dai meu filho. Esse vídeo aqui, pessoal, é pra agradecer É... A vocês e agradecer o Mercado Livre Mesmo com essa Greve dos Correios Eu tô comprando lá e tá chegando rápido Eu comprei aqui desse Desse fornecedor aqui O remetente Geral utilidades E eu não vou fazer propaganda dele dessa vez de graça Mas eu vou... Na verdade Eu... Foi muito rápido, pessoal Tá chegando muito rápido mesmo Muito rápido E eu comprei um... Uma cabecinha pra essa retífica Veio tudo correto Tá tudo aqui Agora eu já vou utilizar minha mini retífica Que eu tinha perdido Tava muito tempo parado aqui E... Eu tinha perdido a cabecinha esperando... É... E agora eu vou poder utilizar Esses motivos também, pessoal Então... Eu vou tá abrindo até um aqui Pra mim fazer... Um teste E... Vamos ver se vai dar aí... Pra mim tá tá pegando aí... Eu vou... Abrir assim... Vou colocar a bateria... E vou mostrar pra vocês aqui Esse teste é o mais barato que eu já vi E ele parece que ele passa nas aprovações aí... De trabalho... Até profissionais, ok, pessoal? Então... Vamos trabalhar com... Um teste novo... Pra garantir a melhor qualidade de serviço Quando você for colocar a bateria no teste Você retira essa capa aqui, tá? É óbvio, né, Júnior? É óbvio, né, Júnior? Retira a... O plástico Se quiser, tira só essa parte aqui do plástico Cuidado pra não botar errado E encaixa aqui E vamos testar nosso teste novo, né? Tudo bem... Tudo novo é bem justo, né? E vamos ligar com ele aberto Pra ver o que acontece, viu, pessoal? Fazer aqui a primeira... Opa! Primeira... O primeiro teste dele Vem com cabinho Pessoal, eu paguei barato, né? Dois testes Eu paguei 130 reais Não paguei flat E... Gostei Isso aqui é um outro fornecedor também Eu já joguei a parte dele fora Não é o mesmo fornecedor desse Mas... Eu vou tá... Vamos medir aqui a voltagem É... Da própria bateria, tá? Então é isso Os discos que eu comprei nesse fornecedor De... São bons, ó Pelo que eu tô vendo aqui Vou poder cortar a placa Fazer meus projetos, pessoal E é isso aí É... Bem pequenininho, né? E... Corta que é uma beleza Tem que tomar cuidado com os dedos Então eu vou fazer depois uns vídeos aí Eu trabalhando com essa... Com essa... Com essa retífica Que eu tinha já há um bom tempo aqui E andei perdendo Quebrou o bico dela E eu... Tava sem poder usar Mas... O que mais? É só meus agradecimentos aí Para os cem primeiros inscritos E... Que vocês fiquem por Deus... É... Fiquem com Deus Tô gostando muito Do... Do serviço de entrega Do Mercado Livre agora Que... Tá chegando rápido E... Inscreva-se no canal Do seu joinha Fica com Deus E um abraço Tchau